Gente, boa noite, desculpa, foi uma coisa de tecnologia às vezes complica um pouco, mas enfim, boa noite, obrigada por estarem aí, aguardarem, estamos 27 minutos atrasadas, então vamos tentar dar conta do recado. Bom, eu sou Rona Hanning, sou pedagoga de formação, trabalho com educação, mas há 20 anos trabalho com literatura, articulando literatura como educação, não consigo mais pensar essas duas coisas separadas e isoladamente, então, fundei há 10 anos atrás, junto com a Carolina Sanches, que é minha sócia, um instituto de literatura para trabalhar com formação de leitores, crianças e adultos, trabalhamos bastante com literatura para criança, mas adultos lendo, então, trabalho com isso há algum tempo, a gente está há 10 anos no instituto, e por conta do instituto, chamado Ler, a gente foi chamado pela Tambouro e pelo Instituto Natura para fazer a trilha, eu leitora, do Crer para Ver, né, na plataforma. Então, em função dessa trilha, é pensada, aí, imagino que vocês já devam ter passado por ela, algumas pessoas, me parece que, porque estiveram na metade, mais ou menos, do caminho, receberam esse brinde, esse presente, pela conquista aí das etapas do livro da Jojo Moyes, que é sobre o qual a gente vai falar hoje, né, como eu era antes de você. Bom, a felicidade de trazer uma conversa sobre uma obra que virou um best-seller no mundo, e que virou filme também, né, isso sempre ajuda quando a gente vai falar de uma obra literária, porque muitas vezes o livro, ele é distante da vida das pessoas. Então, às vezes, um filme faz com o caminho inverso, as pessoas começam pelo filme e depois vão para os livros, ou então, quem viu, quem leu o livro, vai ver o filme, faz a checagem, né, porque muitas vezes, quando a gente vê o livro e vai ver o filme, a gente se decepciona um pouco. E nesse caso do Como Eu Era Antes de Você, acho que a gente não se decepciona, esse foi um comentário geral, de quase todo mundo que assistiu, que não há uma enorme diferença entre uma linguagem do cinema e a outra linguagem da literatura. Porque a autora, a Jojo Moyes, fez parte da construção do roteiro do filme. Então, o que é uma coisa que nem sempre é possível, quando o autor, enfim, já não está mais aqui. E muitas vezes também não se disponibiliza isso, né, e ela se disponibilizou de uma maneira muito interessante. Então, o filme é muito fidedigno, ele muito... Funciona muito cedo com o livro. Então, realmente são duas linguagens diferentes. Para quem gostou do livro ou gostou do filme, é uma delícia ter esses dois lugares para rever a história. Bom, a história, como eu era antes de você, que, na verdade, não é uma pergunta, tem uma perspectiva que poderia ser vista, essa frase poderia ser vista pela personagem, que é a Lu, que é a Louise, no Brasil, Luisa, ou pelo Will, que é o outro protagonista. Então, na verdade, tem dois protagonistas nessa história. E ela é narrada pela perspectiva da Louise, mas a frase caberia para os dois personagens. Então, vamos aqui para o livro, né? O livro é uma história de um encontro, meio desencontrado, porque, na verdade, são personagens muito diferentes, que, por uma fatalidade, o Will é um belo, realizado, satisfeito com a vida que tem, gosta de esportes radicais, e um dia está saindo de casa para trabalhar, ele andava de moto, mas nesse dia ele deixa a moto, porque está chovendo, e ele vai atravessar a rua, e é atropelado por uma moto. E esse atropelamento deixa ele numa condição que ele se transforma num homem tetraplégico, vivo, mas tetraplégico, numa cadeira de rodas, mexendo apenas do pescoço para cima. E isso faz com que ele tenha, obviamente, um renascer e fazer uma outra vida. Para a vida dele ser possível, ele volta para a casa dos pais, essa história toda acontece na Inglaterra, a autora, Jojo Moez, é inglesa, então a gente tem uma cultura muito da Inglaterra nesse livro, no filme isso acontece também de uma maneira muito realista. E aí, essa história vai acontecer toda localizada, depois do acidente, na casa dos pais, na Inglaterra, numa cidade pequenininha na Inglaterra, eles são proprietários de um castelo, então ele vai para a casa dos pais, portanto vai morar nesse castelo, e precisa que alguém o assista, não com cuidados médicos, mas alguém que o acompanhe, porque ele já tem todo tipo de acompanhamento médico, fisioterapêutico, todo o que o dinheiro pode proporcionar, ele tem. Mas ele precisa de alguém que esteja do lado dele. Ele já tentou um suicídio, uma vez, e a mãe é muito preocupada, e a mãe desse rapaz é quem providencia tudo para a vida dele. E ele contrata, ela contrata, desculpa, uma cuidadora, que nunca cuidou de ninguém, que é a Luísa. E ela então é aceita por esse trabalho, porque ela acabou de perder o emprego dela, que trabalhou durante muitos anos numa cafeteria. Ela é uma mulher simples, de uma família simples, que tem poucas perspectivas de mudança de vida. Mora numa cidade pequena, trabalha perto de casa, vai, vem, vem, vai, nunca saiu dali, e está tudo bem. Até que então ela é mandada embora desse café, porque esse café fecha, o texto é contemporâneo, então a gente está falando de uma Inglaterra que está em crise, num país que está em crise, num mundo que está em crise econômica, muito desemprego, e ela então procura várias possibilidades de trabalho, até que então encontra essa de cuidar do rapaz, do Will. E vai para o castelo. Então quem faz todo esse cuidado da vida é a mãe. Essa mãe desse rapaz é uma personagem muito forte nesse livro, porque ela, de alguma maneira, é quem realiza por ele o que ele não pode mais realizar sozinho. O que gera um incômodo nele. Ele não gosta disso, porque ele perdeu a capacidade de gerir a própria vida. E isso é o que o incomoda. Esse é um livro que traz essa questão como uma questão de escolha. A grande questão que ele coloca é que se ele não tem condição de escolher, decidir o que fazer com ele, ele não quer mais viver. Então, é uma questão que... reflexiva, né? Então, ponha para a gente uma questão para a gente pensar o que é isso da gente ter autonomia, do que é a gente ter poder sobre as nossas decisões, do que é a gente ter lucidez, condição de executar aquilo que a gente quer para si mesmo. E aí, essa Luísa, então, chega para cuidar dele, já que ele não tem uma relação tranquila com a mãe. Essa mulher é um pouco excessivamente... decide tudo por ele, vamos chamar assim, melhor. E aí, ela chega, a mãe, então, contrata essa Luísa, e ela, então, passa a trabalhar com esse homem que está absolutamente contrariado, não se conforma. Esse acidente já aconteceu há dois anos, portanto, ele já está nessa vida nova há dois anos, e é completamente completamente angustiado, infeliz com o que aconteceu. E ela chega de um jeito muito simples, porque essa personagem, ela tem uma característica, acho que vale a pena a gente grifar bem essa característica dela, porque ela é uma personagem que aparentemente é comum, porque tem uma vida simples, porque está ali naquele contexto, portanto, poderia ser igual a todo mundo, mas ela não é igual a todo mundo. E a maneira que a Jojo Moyes esclarece para o leitor, que ela não é igual a todo mundo, é porque ela é ousada, ela é criativa, ela é diferente na maneira de se vestir. Então, toda a diferença, toda a individualidade que a Luísa tem, ela manifesta nas roupas que ela usa. Ela não gosta do que todo mundo gosta, ela gosta de coisas exóticas, podemos dizer assim, e isso marca um lugar dela nesse castelo onde foi trabalhar, nessa família em que ela então passa a conviver, de uma maneira muito surpreendente, porque ela não é nada do que é o código padrão. Então, por essa diferença, ela vai marcando a presença dela na vida desse homem que não a quer, porque ele não quer nada, ele não quer ninguém. e ela aos pouquinhos vai chegando e aos pouquinhos vai buscando um ponto de contato para que eles consigam se encontrar. Isso acontece no livro de uma maneira muito construída. É dia após dia, é momento após momento, ela passa o dia inteiro, todos os dias, na companhia de alguém que não quer ela e que não quer ninguém. Essa é uma narrativa rapidinha, mas é uma narrativa que marca e que pontua algumas questões bem importantes nesse romance. A Jodi Omoias, com esse romance, eu vou parar aqui e daqui a pouco eu continuo o enredo. A Jodi Omoias, nesse romance, ela ganhou duas vezes, foi uma autora que ganhou duas vezes o prêmio de melhor romancista do ano. Isso na Inglaterra é muito raro, duas vezes o mesmo autor ganhar. E esse Il, como era antes de você, foi traduzido em 11 línguas diferentes. Então, realmente, é um best-seller maior do que só para a gente e maior do que só para os ingleses. Ele ocupou um lugar de muita gente. Tem um número de venda considerado um grande best-seller, está em top de primeiros lugares da lista quando saiu e, enfim, quando foi circulando. E aí, com o lançamento do filme, isso voltou e se aqueceu novamente. Então, assim, uma primeira pergunta que eu acho que vale a gente colocar é o que será que fez desse livro tanta busca, tanto o interesse de tanta gente para ler esse romance. É uma história de amor, algumas pessoas dizem que não, que é uma história triste, é uma história de amor sem um final feliz, o que, na maior parte das vezes, nós não estamos muito acostumados, porque temos uma prática de histórias de amor terminarem com um final feliz. Esse não termina com um final feliz segundo uma perspectiva, mas segundo outra perspectiva, ele também tem um final feliz. Por que que eu estou falando de também? Porque uma história tem sempre muitas formas de ser lida, não existe uma única forma de ler um livro, tanto que muitas vezes uma pessoa lê o livro e outra pessoa lê o livro sentam para conversar e tem formas de entender a história de maneiras muito diferentes. Porque o leitor, nós, quando entramos em contato com uma história, nós somos sujeitos muito ativos quando a gente está lendo. Não parece, parece que a gente está só sentadinho, abriu o livro, está quietinho e lendo. Mas não é tão simples, porque quando a gente abre esse livro e começa a ler, toda a nossa história vai para dentro daquela história que a gente está lendo. E, na verdade, é um encontro de duas histórias. Então, a leitura, quando a gente senta e se dispõe a ler alguma coisa, isso pode ser um romance, isso pode ser uma frase, isso pode ser uma história em quadrinho, isso pode ser qualquer coisa. Sempre temos nós encontrando aquilo que o autor escreveu. Então, é um casamento de duas histórias para a gente construir a nossa interpretação, para a gente construir a nossa maneira de ler aquilo. Então, a Jojo Moyes foi muito feliz, por isso também tanto sucesso, ela foi muito feliz ao tratar de uma história que poderia ser banal, porque é um encontro de um homem e de uma mulher que se apaixonam, porque esse encontro que eu falei deles dois demora, mas eles conseguem. São totalmente diferentes, mas conseguem se encontrar. só que depois desencontram. Então, não estão no mesmo momento da vida. Quando ela se encanta pelo tudo que a vida pode oferecer, ele está desistindo da vida. Então, existe esse desencontro apesar do encontro. Então, isso também é uma questão importante nesse livro e que a autora conseguiu fazer de uma maneira bela, suave, profunda, mas simples. Não é simples fazer isso. Ela foi muito hábil na maneira como ela construiu a história. Ela foi realmente uma grande escritora. Então, quando a gente pensa, por que será que esse livro fez tanto sucesso? Porque ele faz com que a gente entre em contato com muitas questões, muitas questões, pequenininhas e grandes, que nos fazem pensar sobre nós mesmos, nós leitoras. O amor de um lado e a vida e a morte de outro lado são questões existenciais, são questões que fazem parte da vida de todos nós. É a condição humana. Nascemos, morremos e amamos no meio disso tudo. Então, quando ela traz uma história que parece quase água com açúcar, como dizem, algumas pessoas são preconceituosas e dizem isso. É um filminho bobo, um livro sem importância, coisa que, imagina, não sei se isso, fazem assim, preconceituosamente, porque essas pessoas que julgam dessa maneira, normalmente não estão disponíveis para ouvir o que, no caso desse livro, tem a nos dizer. E isso acontece muitas vezes quando nós, na verdade, não estamos dispostos a troca, a sair do lugar que estamos tão acostumados para abrir para um lugar que não conhecemos. Então, o que acontece entre esses dois personagens, a Louise e o Will, é que eles demoram nas suas formas de ser. Ele está daquele jeito, ele está contrariado, ele não aceita o que aconteceu. Ela não consegue entender por que ele é daquele jeito, não consegue de alguma maneira se colocar no lugar dele, então também não vê sentido naquilo muito, trabalha só porque precisa do dinheiro e aos poucos quando eles começam, digamos assim, eles começam a abrir as cabeças e os corações e as maneiras de ser, de estar nesse mundo, começam a flexibilizar a forma que estão, portanto, vão se transformando em outra pessoa, cada um, vão chegando próximos, vão aprendendo um com o outro, vão trocando pontos de vista, vão se flexibilizando a ponto de haver um encontro e quando há esse encontro, eles se amam, se apaixonam e, mas, como eu disse, estão em momentos diferentes da vida e desse encontro também acontece um desencontro porque seguem rumos distintos, não estou explicando exatamente o que acontece que é para não perder graça quando a gente vai ler, em linhas gerais, é um pouco isso do que trata o livro. Então, é muito instigante a narrativa, a maneira como ela conta. Eu tive uma experiência como leitora com esse livro que vale a pena compartilhar com vocês. Eu, evidentemente, sou uma apaixonada por livros, vocês estão vendo aqui que é o meu universo. Trabalho com isso há muito tempo, adoro. Mas, nesse caso, desse livro, eu comecei a ler o livro por uma coisa que eu não tinha vivência, que é começar a ler o livro pela tela. Eu não tinha essa experiência. E esse foi o meu primeiro romance, portanto, estou compartilhando com vocês a experiência de ler um romance numa telinha em Kindle, que é uma telinha porque eu carregava no metrô para tudo quanto é lado, é simples de carregar e queria viver essa experiência. Quando chegou mais da metade do livro por aqui, eu tive uma necessidade de saber como é, porque essa narrativa me ajudou a pensar isso, ouvir um livro. Eu também não tinha experiência de audiobook. Já tinha visto trechos, mas nunca tinha pego um romance longo, inteiro, para ouvir. E foi uma experiência fascinante. Gostei muito. Porque aí você vê também o quanto o texto é um texto bem escrito. Porque ele vai, ele flui pelo ouvido. Então foi uma experiência muito, muito, muito interessante. E junto com isso ainda tinha um filme. Então eu li, eu ouvi a história e eu vi o filme. Então, fiquei imersa nesse universo. Estou doida para comprar o livro que vem depois. Talvez leia no Kindle, não sei. Agora acho que eu estou sentindo falta do objeto. Provavelmente vou comprar o livro. Mas vou ter acesso à história, de algum jeito. Que é o livro chamado Depois de Você. Que a Jojo Moyes quis, no ano seguinte que ela publicou Como Eu Era Antes de Você, no ano seguinte ela publicou o livro que é a continuação disso. O que acontece depois de quando um acaba. Que também foi uma forma muito rápida porque quantas histórias já nos contaram desde quando a gente é criança que a gente fica com uma vontade de saber o que acontece depois. E os dois personagens eles são dois personagens muito muito bem construídos. Então a gente se relaciona com eles. E quando a gente se relaciona com o personagem a gente tem uma dificuldade de largar eles para lá. dar vontade de continuar com o personagem. Que é porque hoje tanta gente segue as séries. Porque as séries são isso. São anos as vezes que as pessoas já acompanham os personagens. Então no caso da leitura um personagem ele é um patrimônio. Porque quando a gente lê uma história e se identifica ou gosta mesmo que não se identifique mas que gosta de um personagem a gente não esquece dele nunca mais. É incrível isso. E isso pode acontecer tanto numa história para adulto quanto numa história para criança. Então todos nós fomos crianças e provavelmente muitos de nós quando criança entrou em contato com uma história por exemplo Marcelo Marbello Martello que é um clássico ou Menino Maluquinho do Ziraldo. Esse personagem compõe quem a gente é. A gente cresceu com ele dentro da gente. Então quanto mais a gente lê mais personagens moram dentro da gente. E por que isso? Por que que isso é importante? Para que que serve ter tanto personagem morando dentro da gente? Porque os personagens trazem para a gente um mundo que a gente as vezes não tem possibilidade de conhecer. Por exemplo eu não tinha a menor ideia como era um castelo na Inglaterra. contemporâneo não o castelo do rei de antigamente do século XVIII não hoje como se vive num castelo hoje na Inglaterra. A Jojo Moyes através do personagem do Will e a Louise porque entra lá me fizeram entender um pouco a dinâmica de como é a casa de como é incrível aquilo ainda existir me fez pensar um monte de coisa. Então os personagens eles trazem um mundo que a gente fisicamente não conhece não faz parte do nosso mundo do nosso cotidiano da nossa vida as vezes porque é de cultura diferente e as vezes porque é da mesma cultura que a gente mas a gente não conhece. Então o que que acontece? A gente vai lá longe em outra cultura em outro tempo de outra maneira de viver aprende mas não aprende assim aprende com a cabeça só a gente aprende com o corpo inteiro porque quando a gente mergulha na história a gente não está pensando a gente está sentindo um livro inventado um livro de ficção alguém que senta e escreve uma história que ela inventou o leitor quando está com esse livro ele não só pensa ele pensa e ele sente é tudo isso misturado então é uma experiência muito muito rica de aprendizados muitos aprendizados ao mesmo tempo simplesmente porque a gente quietinho sentou abriu e começou a ler uma página então isso é fascinante no universo da leitura tem uma uma passagem na história vou voltar a história é espero que não esteja muito indo e vindo mas é vou voltar um pouco a história então a Luizy vai trabalha com esse homem tem esse encontro não é e tem um momento do livro que existe uma um racha tudo está vindo dessa maneira ela está indo lá está trabalhando mas ela não sabe um acordo que ele faz com a família dele e com ele sobretudo que ele decide que ele não quer mais viver daquele jeito contra tudo e contra todos ninguém ele não tem apoio de ninguém mas ele tem ainda alguma autonomia porque ele tem lucidez e ele move com muita dificuldade mas ele move os dedos e como tem sempre alguém ajudando ele vai dando as ordens e a pessoa vai cumprindo o que ele pede então ele consegue agilizar todo um processo jurídico para que a vida dele cumpra o que ele decidir ela quando está trabalhando com ele já há algum tempo há alguns meses não sabe de nada disso mas existe uma data que ele colocou como uma data limite e ela ouve uma conversa num determinado momento e então a mãe dele vai contar para ela o que aconteceu a decisão dele e esse momento em que essa mãe conta isso para a Luísa ela faz um paralelo muito bonito porque é um castelo tem um lindo jardim e quem cuidava grande parte desse jardim era ela a mãe dele que quando o filho sofre um acidente ela tem um desgosto profundo e não mexe mais com esse jardim mas como ele tem que voltar para viver com eles no castelo ela então resolve cuidar desse jardim e ela cuida desse jardim com um amor que ela não consegue expressar um afeto com o filho então quando ela está contando isso para a Luísa é bonito a Bessa esse trecho do livro ela está contando isso para a Luísa e ela faz um paralelo entre esse cuidar das plantas e cuidar de alguém e esse renascer esse ciclo da vida que quem mexe com planta quem mexe com a terra sabe que isso é o tempo todo ela tente a gente ver o ciclo da vida na terra nem sempre ela tente a gente ver o ciclo da vida nas pessoas então ela faz esse paralelo que é muito interessante e ela se humaniza muito quando ela está conversando com a Luísa para poder dizer para ela então o que acontecerá nos próximos poucos meses da frente e a Luísa não aceita não aceita participar dessa combinação que está acontecendo nessa família e vai embora Luísa não vou ficar e vai embora e quando ela vai embora ela percebe que ela tem muito mais dele dentro dela do que ela imaginava e ele também ele sente falta dela e aí então há uma repensada na situação e a mãe percebe o quanto ela está sendo importante na casa no castelo então vai lá e pede para ela voltar e ela volta mas ela volta com uma condição a condição é que tá bom eu acho não concordo mas ok é se é isso que vocês decidiram mas então a minha condição é se faltam poucos meses para a vida dele que ele tenha esse tempo de vida não dormindo acordando comendo esperando morrer isso eu não quero mais participar ele não é feliz fazendo isso então se faltam poucos meses o meu papel é dar a ele felicidade trazer um pouco de alegria para a vida que ele ainda tem e na verdade a grande intenção da mãe e da Luísa é que ele mudasse de ideia então ela se empenha estuda vai lá saber o que é possível fazer lê bastante sobre por que não é simples levar uma pessoa numa condição tetraplégica numa cadeira para passear mas ela traça rumos pensa no que pode ser feito tem uma certa aventura nisso porque de uma certa maneira é a primeira vez então eles conseguem sair fazem alguns passeios e quando eles saem a Luísa também entra em contato com um mundo maior do que só aquela bolha que estava acontecendo ali no castelo o Will estava vivendo numa bolha e a Luísa também passa a viver numa bolha então ela vive a problemática da vida dele circunscrita presa dentro daquele castelo e há uma vivência muito interessante também é uma parte muito interessante do livro quando ela começa a narrar o que foi encontrar o mundo fora da bolha com ele porque ela conhecia o mundo fora da bolha que era a casa dela por ela agora ela conhece o mundo por ele e essa relação que ela tem com ele como já está construída eles já encontraram vários pontos de contato no que ela vai para o mundo ela se sente profundamente agredida de como as pessoas são intolerantes de como as pessoas são às vezes cruéis com pessoas com algumas dificuldades com necessidades e ela começa a perceber inclusive como a cidade não tem condição de receber não dá para passar na calçada os carros não deixam espaço é uma coisa que inclusive nós no Brasil conhecemos muito lamentavelmente então ela começa aquilo começa a doer na pele dela como se fosse dela a pele que estava sendo diretamente atingida e isso é uma maneira interessante de mostrar para a gente como é que a gente na condição que temos e ela que não não está tetraplégica se sensibiliza e dói nela uma causa que passa a ser maior do que só a dele é por que eu estou colocando isso? porque ela se torna muito mais humana quando ela se comove quando ela se mobiliza quando ela se incomoda quando ela se sente agredida com pessoas que agridem a ele na verdade não estão agredindo a ela mas sim estão porque estão agredindo a um a um outro estão agredindo a um a um humano de quem eu gosto então essa experiência da saída deles dessa da saída ao mundo maior do que aquela bolha do castelo é também uma maneira do leitor pensar sentir e pensar porque isso também acontece quando nós leitores estamos muito envolvidos com os personagens então a nós também dói então dói muito mais do que só ao personagem principal nesse caso que é de quem as pessoas estão tendo preconceito estão sendo pouco humanas generosas mas chega a ela e chega a nós que também nos sentimos agredidos quando estamos lendo até porque muitas vezes conhecemos essas histórias de perto da vida da gente então vejam que poder né porque às vezes a gente está no cotidiano está passando por uma calçada acontece uma situação por exemplo como essa um carro uma coisa que acontece bastante enfim eu moro no Rio de Janeiro e no Rio de Janeiro infelizmente isso acontece bastante o carro para em cima ou na frente da rampa dos cadeirantes uma coisa que é bastão ou que a calçada é toda esburacada aquilo ali você passa se você fala assim nossa está na frente te incomoda nossa absurdo e você segue o que acontece quando você lê na história uma coisa que não é exatamente isso mas parecido com isso é que você lembra daquilo que você já vivenciou na calçada andando pelo Rio de Janeiro no meu caso ao mesmo tempo aquilo tem uma força maior porque você tem um envolvimento direto com quem está sendo atingido com a pessoa que está sendo atingida e você nem conhece essa pessoa mas ela passou a fazer parte da sua vida naquele momento que você está lendo aquele livro então de novo aquilo que eu tinha dito a força dos personagens eles começam a morar dentro da gente e a gente se mobiliza mais se emociona mais com algumas questões e por outro lado faz a gente pensar também em muitas questões que são para além do Will são questões de muitas pessoas bom aí ela vive isso ela vive esse momento do conflito mas a experiência é uma experiência a primeira é meio catastrófica ainda assim todos voltam voltam mais silenciosos da experiência todos porque o fisioterapeuta que é um grande parceiro dele porque acompanha ele todos os anos que ele está doente ou não está doente mas enfim está nessa condição acompanha ele ao longo desses dois anos é muito é uma pessoa mais próxima a ele é esse fisioterapeuta o Nathan e na verdade vão eles então vai o Will a Louise e o Nathan porque o pai dele de quem eu não falei ainda faz uma intervenção na hora que eles estão combinando a mãe quer ir obviamente a mãe quer ir e o pai faz uma intervenção muito interessante não ele precisa ter uma vida de adulto porque a mãe de alguma forma super protege ele de uma forma que ele deixa de ser adulto e é isso que incomoda tanto a ele ele não é uma criança e aí o pai faz uma intervenção diz não ele precisa ir e ter a vida dele de adulto não pode ter pai e mãe perto ele está bem cuidado ele está assistido vão eles e realmente é muito importante que ele vá sozinho sem o pai sem a mãe vá como adulto então tem lá a experiência tem lá a vivência e dali pra frente todo mundo está diferente todo mundo está mais tocado todos sabem o que vai acontecer mas todos entendem a riqueza de um dia de vida o que fazer com um dia nós temos 24 horas o que fazer com isso e essa é uma questão que eu acho importante da Jojo Moyes que eu acho que vale a pena a gente colocar aqui no nosso espaço de reflexão a partir do livro é a vida é isso o que nos condiciona a viver que no caso é colocado por esse personagem que está preso a uma cadeira mas nós que estamos aqui com saúde né é braço perna podendo se movimentar em algumas formas nós também estamos presos a algumas coisas muitas vezes né então a questão é a vida é isso estarmos condicionados a uma no circunscrito a uma redominha seja ela qual for e pronto e viver todos os dias assim ou a vida é precisa de um pouco de ousadia né o Will não quer viver porque a vida dele não tem lugar mais para ousadia isso é quando ele decide lá no início o amor atravessa isso e o amor sempre traz um pouco de ousadia porque é a gente não tem exatamente um amor traçado que a gente sabe início e meio e fim de toda a história na vida a gente não tem esse controle todo né então mas ele já tomou a decisão então ele vai ter a ousadia vivida mas isso não faz ele mudar de ideia então no caso da Jojo Moyes ela traz todas essas questões no conflito né nesse impasse de o que que é viver sabendo que temos esse esse fim esse determinante que todos nós sabemos mas que nesse caso dessa história está tão perto lúcido jovem é inteiro né não é alguém que já viveu muito então isso também é uma força né você interromper uma vida é e não viver toda a vida é bom então essa é uma trajetória dessa dessa história é há esses acontecimentos há esse ponto de reflexão pra gente pensar sobre esse lugar de vida ponto de partida da gente morte ponto de chegada e esse amor que percorre essa nossa trajetória é que a Jojo Moyes coloca com muito com muito louvor muito bem imposto é então não é um livro água com açúcar como pode parecer ou um livro que não tem nada pra pensar que é só um entretenimento e que ninguém pensa em nada não é verdade apesar de ser prazeroso apesar de ser leve fluir mas isso é uma questão que fica latente que a gente não consegue ler esse livro e não pensar sobre si mesmo e aí fazendo um paralelo com isso com a trilha eu leitora né é vocês receberam né ganharam esse livro participando dessa trilha passando por algumas estações é como mérito de conquista né de terem percorrido a trilha parte dela é e uma das questões que tá lá na trilha da eu leitora é uma também é uma uma trajetória né nós como leitores nós como pessoas obviamente que é começar a gente olhar da gente mesmo então é a leitura de mim né que é o nosso ponto de partida e aí a nossa relação da gente a gente olhar pra gente e a gente ir se conectando com o que é maior que a gente vejam como é que parece um pouco o que acontece com a Lu a Luise ela tava no mundo dela e ela vai se relacionando com outras questões que outros mundos vão trazendo pra ela outras pessoas outros sonhos outros pesadelos é outros mundos abertos que é quando ela sai então essas etapas que não acontecem tão paradinhas assim mas é uma forma da gente ver essa trajetória essas etapas que a gente que a gente digo a gente ler porque fomos eu Carolina e mais três pessoas Breno Juliana e Aline que construímos essa trilha então quando a gente tava traçando essa trilha a gente tava pensando exatamente nesse lugar que é o leitor entrando nessas narrativas entrando em contato com os personagens conversando com os personagens que é uma coisa que a gente diz vivendo um pouco com eles e eles com a gente personagens muito diferentes mas que existe em comum esse movimento de começar a olhar pra gente mesmo e crescendo quase como a gente quando criança nós somos o nosso mundinho depois ele vai ampliando 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 e isso se dá a todo o tempo à medida que a gente entra em contato com o que é diferente da gente com as culturas com as pessoas com as ideias com os gostos ela usa meia listradinha ela tem uma ela diz na infância ela tinha uma adoração por uma meia listrada que ela chamava de meia de abelhinha e num momento muito bonito do filme quando eles já estão numa total conexão ele dá de presente de aniversário pra ela uma meia listradinha de abelhinha porque de alguma maneira ele é a pessoa pela primeira vez que diz pra ela ser como ela é apesar de ser totalmente diferente dele apesar de gosto estético ser completamente porque ele é totalmente no padrão e ela é fora do padrão isso é que encanta ele quando ele dá aquela meia pra ela de presente é uma forma de legitimar pra ela pra dizer pra ela o seguinte continue sendo a pessoa que você é continue sendo diferente continue sendo ousada continue querendo mais ele diz Lu o mundo é muito maior do que essa cidadezinha então essa ampliação que vai acontecendo ela não acontece só porque a gente vai viajar a gente vai a algum lugar que a gente não conhece essa ampliação pode acontecer sentada na sua cadeira e lendo você conversa com um personagem você tem acesso alguma coisa que você ainda não conhece quando você senta pra conversar com uma pessoa de verdade na sua frente e essa pessoa é diferente do que você está acostumado isso também é uma ampliação quando a gente se dispõe a experimentar um gosto um cheiro diferente daquele que nós estamos acostumados isso também é uma ampliação tem uma passagem linda no fim do livro que ele leva ela pra um concerto quando eles começam a fazer esse contato com o mundo fora do castelo ele leva ela pra um concerto e ela nunca tinha ido a um concerto de música clássica e ele é apaixonado por música clássica acho que ele tocava um instrumento violino talvez não me lembro mas é apaixonado por música clássica então ele leva e ela fica deslumbrada é possível isso e ele diz ela que a música é capaz de levar a gente pra outros mundos a música é capaz de tirar a gente da nossa realidade que eu acho que é uma frase muito importante e que tem muito a ver com isso que eu estou dizendo sobre a leitura então eu pego emprestado do Will porque a leitura também é capaz disso não é à toa que todo mundo diz que quando a gente lê a gente viaja isso virou uma frase bastante usual mas é verdade a gente quando entra numa história a gente é capaz de ir longe mas quando a gente volta pra nossa vida pra nossa casa pra nossa cadeira pro nosso mundo a gente não volta igual a gente volta transformado porque nessa viagem a gente conheceu muita gente a gente conheceu muitas histórias a gente conheceu o que a gente não conhecia às vezes é uma frase mas que vai morar dentro da gente e às vezes essa frase que vai morar dentro da gente muda a gente então isso acontece o tempo todo então eu peguei emprestado isso que o Will fala da música porque acho que acontece quando a gente lê como eu era antes de você a gente vai aí vive aquela história toda entra em contato com esses personagens mas quando a gente volta sabe que a gente volta pensando várias coisas volta pensando sobre a questão das nossas escolhas volta pensando sobre a questão de quem somos volta agradecendo o que a vida não nos tirou que tira ele os movimentos essa coisa que a gente todo dia não dá atenção e que quando a gente está dentro da vivência de um personagem a gente vê o quão duro é então faz a gente pensar faz a gente não estar pensando só nas nossas tarefas faz a gente ir longe não sei longe mas faz o nosso coração ir longe é tão é tão é tão é tão grande uma história de amor toda vez que sai filme toda vez que sai livro é sempre tem um número muito grande de pessoas interessadas em histórias de amor são sempre sucessos não é o caso da Jojo Moyes porque a Jojo Moyes é mais do que isso mas mesmo filmes filmes esses filmes meio que sessão da tarde é histórias de amor porque porque no filme assim né né e isso é um suspiro para a maneira como estávamos antes de começar o filme abriu dentro da gente mais um espaço se a gente for bastante inteligente a gente vai fazer um uso disso que abriu como assim fazer um uso disso aproveita que você está sentindo alguma coisa que você não estava sentindo antes te dá mais vontade de uma coisa te remete a uma memória te dá estímulo tantas outras coisas né então embarca se dê o direito de embarcar que é o que acontece com essa história esses dois personagens quando eles se conectam e que eles já sabem o fim eles embarcam no tempo que eles têm e aí sim é pensar o que a gente faz com o dia de vida o que a gente faz com anos da vida o que a gente faz quando a gente não ousa o que que faz quando a gente não escolhe o que que faz quando a gente não assume alguma coisa que a gente quer dizer que a gente pensa que a gente sente então todas essas questões estão construídas nessa história é porque o título dessa história é como eu era antes de você como eu era antes de você como era o Will antes da Lu e como era a Lu antes do Will é um título que serve para os dois personagens e que provavelmente serve para a mãe do Will como era a mãe do Will antes da Lu chegar na história como era o pai como era a mãe da Lu antes do Will entrar na história dela todo mundo sai dessa história todo mundo por familiares a família da Lu e a família do Will são personagens atualizados todos são afetados pela história dos dois mesmo quando eles ainda não estão se entendendo não é só afetados quando eles se encontram quando eles estão totalmente desencontrados todos são afetados a Luize é uma ela vem de uma família muito modesta uma família simples e que está muito assustada com o desemprego porque como ela já tinha perdido o trabalho na cafeteria o pai tem uma ameaça de desemprego e ele tem trabalho mas ele tem uma ameaça forte de desemprego e ele que sustenta a família e ela tem uma irmã nós estamos falando de pessoas adultas ela tem uma irmã que é a única na família que foi fazer universidade ela estudou foi pra faculdade e ela é uma expectativa de toda a família de que seja a de uma certa forma a salvação dessa família possa trazer benefícios pra essa família possa melhorar a qualidade de vida dessa família enfim só que essa irmã foi mãe muito cedo e tem um filho e que ela de alguma maneira não consegue deslanchar a carreira dela porque ela tem essa responsabilidade ela é uma mãe sozinha então do pai a gente não sabe não está presente então ela tem uma uma a trava que é como ela diz que não consegue desenvolver a carreira e e a Luísa que é vista como uma filha que não vai dar em nada é ninguém leva muita fé nela é que traz um espaço de reflexão pra toda a família né então às vezes a gente também que eu acho bem interessante a gente pensar como a gente projeta ideais né às vezes as soluções estão onde a gente menos espera mesmo e não as soluções só mas como às vezes a gente precisa estar aberto para o que simplesmente pode acontecer porque são várias as circunstâncias dessa história que são do acaso da vida pode acontecer qualquer um em qualquer lugar em qualquer tempo e simplesmente o olhar dessa autora e que eu acho que pra gente é importante é a partir do momento que acontece o que eu vou fazer com isso então a partir do momento que acontece o acidente do Will a partir do momento em que a Luísa vai trabalhar nesse lugar a partir do momento em que ela sabe da decisão dele a partir do momento em que ele aceita ela a partir do momento que ele começa a ter um prazer na vida o que fazer com isso então me parece sempre muito importante que a gente pense nos nossos poderes não no que a gente não pode não do que a gente pode a gente sempre pode alguma coisa porque os nossos poderes estão nas nossas escolhas nas nossas decisões nas nossas ousadias que é uma questão que a autora coloca muito na história mas não é ousadia assim de fazer uma coisa louca não é ousadia de todo dia pensar o que você vai fazer no seu dia essa é uma ousadia porque é tão fácil a gente não pensar isso simplesmente ser mais um dia e outro e outro e outro e outro por anos então trazer esse lugar de pensar que todos os dias eu posso fazer da minha vida alguma coisa que eu não fiz no dia anterior é ousado é e também é encorajador tem uma potência importante que basta estar vivo para viver então isso eu acho que é muito forte ela se transforma ele se transforma no que tem no que eles têm não no que eles poderiam ter mas no que eles têm acho que esse é um acho que sempre esse é um recado muito importante para mim foi muito muito feliz ler isso nesse livro foi muito feliz presenciar isso num best seller saber que tanta gente leu isso saber que tanta gente foi tocada por essa narrativa porque é difícil chegar né a um momento de reflexão quais são as coisas na vida da gente que todos os dias e tanta gente faz a gente parar e pensar um pouco então acho que o lugar da leitura traz essa essa dimensão da gente ficar um pouquinho com a gente mesmo ficar um pouquinho com a nossa história presente um pouquinho com a nossa história passada e um pouco com a nossa história futura que é aquela que a gente quer construir por isso tem lá a leitura de mim a leitura do outro a leitura do sonho né a leitura do mundo e por último a leitura da história a leitura da história lá na trilha que é a última estação é o momento em que a gente tem a condição de olhar para toda a nossa trajetória e se ver renovado e se ver diferente porque sempre somos diferentes né nós mesmos agora se nós convivemos com diferenças nós somos um diferente qualificado né nós no ler costumamos dizer que a gente tem um plus cada vez que a gente abre espaço dentro da gente assim que a gente abre o espaço dentro da gente né do nosso corpo da nossa alma na nossa cabeça e a gente se dispõe a trocar ouvir de verdade ouvir se questionar repensar mesmo né eu tenho uma certeza alguém te coloca uma questão você fala assim é não sei pode ser que você tenha razão normalmente a gente fala não claro que não imagina de jeito nenhum isso tudo são formas da gente não ouvir né então quando a gente realmente se disponibiliza a ouvir a gente deixa essa diferença entrar e essa diferença quando ela entra ela torna a gente mais humano por isso eu falei essa cena de quando ela sai e ela fica tocada pela pela maneira como as pessoas olham pra ele sabe ao longo na rua ela fica muito tocada porque essa maneira de olhar pro outro de uma maneira depreciativa é a comprovação de que eu não aceito a diferença né e essa diferença está na vida da gente de muitas formas né eu costumo dizer que está até na cor do esmalte você sempre usa um esmalte cor de unha nude de repente você chega com unha verde vai ter alguém que fala nossa você nunca usou essa cor o que é pra céu o que que é isso né isso é uma um desconforto porque alguma coisa mudou ao invés de você falar assim nossa que legal trocou de cor não muito difícil alguém te falar isso pode até falar no final da conversa mas no início alguém já resistiu né uma coisa tão simples mas que quer dizer alguma coisa imagina a Luizy que usa meia listrada de abelhinha bota de bolinha casaco xadrez e guarda-chum de florzinha ela é exótica então e gosta de ser exótica e quer continuar sendo e tem o aval dele pra ser então isso na verdade é uma uma forma de legitimar né de dizer é que a gente na verdade passa a vida querendo ouvir muitas vezes dos pais que sim seja do jeito que você quer ser sim aceito você como você é né e não como seja como eu quero que você seja né então acho que esses dois personagens trazem isso muito muito enfaticamente é bom são nove e vinte é eu não sei como estamos de horário deixa eu ver só se alguém me sinalizou alguma coisa porque com a nossa é como a gente teve aquela complicaçãozinha no início é eu fiquei com medo do horário mas enfim temos dez minutos então é então isso isso eu acho que são alguns pontos na verdade a ideia hoje era trazer alguns pontos para quem já leu para quem está lendo para quem vai ler ou para quem já viu o filme ou para quem vai assistir o filme é algumas questões que às vezes passam sabe é desapercebidas mesmo né e que muitas vezes são motivos para a gente conversar é eu sempre digo isso os livros eles são às vezes um ótimo pretexto para a gente simplesmente conversar não é conversar sobre a minha vida não é conversar sobre como o que está acontecendo na minha vida mas o famoso jogar conversa fora só que jogar conversa fora uma conversa que tem muito conteúdo que pode ser jogada fora que pode ser falar gostei não gostei é um absurdo né muita gente falou desse livro esse livro foi bastante quente ele provoca muitas questões porque mexe em lugares delicados mesmo então é bom provoca posicionamentos provocam explosões às vezes né de de inconformismo mas isso tudo é motivo para as pessoas conversarem né e e conversar num tempo em que a gente vive é um luxo porque a gente ter disponibilidade para alguma coisa que é mais do que as nossas obrigações que são tantas né nós temos muitas obrigações então se a gente tem uma lista né de coisas que nós temos que fazer nós temos todos nós temos todos os dias uma lista do que a gente tem que fazer que tem que fazer no dia que tem que fazer na semana que tem que fazer no mês que tem que fazer no ano né quando chega na virada do ano a gente começa a nossa lista toda de novo de coisas que a gente quer e coisas que a gente tem que mas na maior parte das vezes a nossa prioridade acaba indo para o que a gente tem que e eu sugeriria é que a gente guardasse uma linha uma linha nessa lista para o que a gente não tem e uma das coisas que a gente não tem que é ler histórias inventadas ficção isso não tem que uma pena mas por outro lado é é bom que ela nunca tenha que ser uma obrigação né mas que a gente ocupe um espaço nesse nosso monte de tarefas para aquilo que é maior do que as obrigações e por um acaso o amor não está no tem porque ninguém vai fazer uma lista dizendo que tem que amar mas deveria estar em todas as linhas não como obrigação mas como modo de vida né amar o outro amar você mesmo sobretudo é esse amor que essa personagem descobre nela mesma mas porque o outro ajudou ela a fazer isso ela não descobre sozinha porque a gente não descobre sozinha nada né a gente precisa das relações que desde quando a gente é tão bebê a gente precisa das relações a gente precisa das relações para se descobrir então isso é uma isso é belo a maneira como ela vai se descobrindo e é um motivo enorme de vontade de ler depois porque o livro seguinte é provavelmente na minha expectativa porque eu ainda não li mas o meu desejo é que a gente quando veja o que aconteceu com esta mulher que nasce né nasce de uma relação nasce de uma história então é abrir um espaço para para as trocas e se essas trocas não são sempre com as mesmas pessoas que convivem perto de nós eu sugiro que dê um espacinho tragam aí uma história de vez em quando que seja sabe não precisa ser sempre todo mundo tem muita coisa para fazer mas pelo menos de vez em quando abram uma flexibilidade para alguma história entrar na vida de vocês e que essa história seja um um lugar assim como esses dois personagens não de um lugar que eu já conheço mas de um lugar que eu tenho um momento da estranheza e que eu vou chegando deem o direito se deem o direito de ir chegando porque nem tudo já chegou quando a gente começa dêem o direito de ter um namorico com as histórias porque elas entram e elas têm sempre muita coisa para nos dizer então os livros eles realmente os livros os filmes as músicas o teatro as artes plásticas a dança todas as manifestações artísticas eles pegam a gente no contrapé e esse é o lugar da arte fazer com que numa surpresa numa perspectiva que a gente não tinha pensado que a gente não tinha visto a gente se amplie e para que se ampliar? para viver melhor porque se a gente é mais amplo por dentro a gente também é mais amplo por fora e ser mais amplo por fora significa se relacionar melhor com o que está fora da gente e se relacionar melhor com o que está fora da gente somos pessoas melhores para quem para com os quais a gente convive eu digo assim porque são os nossos próximos que normalmente sofrem muito quando a gente não não está tão amplo né então deixem a leitura entrar se possível compartilhem no espaço que vivem contem um pedaço do livro que vocês estão lendo leiam uma linha que chamou a atenção de vocês leiam marcando né porque o livro eu sempre digo o livro é nosso e se não é nosso foi emprestado pega um papel do lado e vai fazendo as anotações na página tal e vai indo porque é uma maneira que a gente tem muito forte de dialogar naquele momento do calor da leitura então deixem isso entrar na vida de vocês de vez em quando de vez em quando uma página uma frase um parágrafo um livro inteiro uma imagem às vezes uma ilustração uma figura que isso tome conta de vocês de vez em quando pelo menos eu acho que é uma experiência aceitada tem uma pergunta tem uma pergunta sim se eu tenho ciúme dos meus livros ai que pergunta ótima nenhum não tenho mesmo ciúme dos meus livros tenho tanta falta de ciúme deles que perco empresto e muitas vezes eles não voltam a morar na minha casa ou na minha prateleira mas sabe o que eu penso sempre de vez em quando eu tenho uma raiva porque não voltam e se falam ai puxa mas uma coisa que eu penso sempre é foram morar em outra casa escolher um outro lugar para morar sabe por que? porque eu estou vendo quem perguntou tem ciúmes é muito comum que se tenha ciúme dos livros mas o ciúme é posse e a gente até pode ter o livro não é assim posso pegar um livro e dizer assim ai esse livro aqui é meu eu faço com ele o que eu quero eu levo ele para onde eu quiser tem essa coisa maravilhosa do livro acompanhar a gente mas na verdade o que é nosso não é mais o objeto o que é nosso foi quando essa história passou a morar antes de mim ninguém tira então se o livro vai morar em outro lugar foi as vezes eu sinto saudade porque você lembra de uma história que você adorou e você não está mais com ele então não é o máximo perder livros mas ciúme deles experimenta divide com mais gente é deixa eu ver se eu assisti mais uma pergunta não acho que não não? nenhuma pergunta mais nenhum comentário a fazer bom espero que eu tenha conseguido levantar algumas sim alguma coisa tá é que eu tenha conseguido de alguma maneira abrir um universo um leque para vocês e com vocês é dessa dessa história mas mais do que essa história que essa história fosse apenas um primeiro uma primeira peça de um diálogo desse dominó que a gente dá um peteleco e que venham muitos outros é lá na trilha tem alguns livros sugeridos a ideia do clube de leitura que existe é exatamente para vocês trocarem entre si com quem quiserem trocarem ideias trocarem livros trocarem se agarra tanto nos ciúmes não faz eles gerar conversa com mais gente é e que isso seja multiplicador para vocês para o lugar onde vocês vivem com as pessoas com as quais vocês se relacionam é porque isso é um uma um modo de viver com a leitura que ela não seja só nossa mas que ela seja para a gente compartilhar então por isso menos ciúmes que eu tenho menos ciúmes porque o meu desejo é de compartilhar eu acho que a gente é sempre melhor quando a gente compartilha então agradeço imensamente o tempo de vocês o horário de vocês com essa vida de tantos tanks uma hora é um presente então muito obrigada espero mesmo ter podido contribuir aí com com o processo de vocês adentrem pela trilha não só do leitura mas de toda a plataforma do Crer Pra Ver é um nome lindo Crer Pra Ver eu digo que é ler para crer ler para ver crer para ler são três verbos ótimos crer ver e eu coloquei o ler no meio porque ele realmente mora em mim então leitura é leitura de tudo não é leitura só de livro leitura é leitura do outro leitura do mundo então espera que alguém esconder Érica obre peraí Érica colocou alguma coisa que está isso aqui é só porque a gente não está sabendo por onde é por onde que está me chamando aqui não sei Lígia Érica apareceu mas eu não sei por onde você está pelo Skype peraí gente é o seguinte isso tudo aconteceu porque o caminho que era para ser exatamente funcionou em parte espero que vocês tenham me ouvido bem que tudo tenha corrido bem a partir do momento que a gente acertou então acabei de ver aqui é tem uma pergunta se eu tenho ciúmes eu respondi a Giovana Érica obrigada por obrigada por a oportunidade de participar desse momento que foi muito prazeroso que bom Érica para mim também eu estava ansiosa pelo dia e fiquei muito feliz de ter podido compartilhar com vocês mesmo algumas ideias alguns pontos de vista são só alguns tem tantos outros né é pena que eu não vi vocês então tem uma coisa da gente querer às vezes o retorno por isso que é tão legal saber o que vocês estavam pensando se atendeu a um desejo ou que pelo menos a gente tenha tido uma boa hora se é foi isso que a gente estava pensando fazer um bom uso da hora que tivemos agradeço imensamente muito obrigada uma boa noite para todo mundo explicar que eu elas estão elogiando muito obrigada que você não está vendo os comentários não gente eu não estou vendo os comentários por conta exatamente do trópico tecnológico que tivemos então eu só estou vendo a mim mesma então assim não sei os comentários a não ser esses que estou recebendo aqui pelo Skype porque tem a Lígia fazendo a ponte senão eu não teria não estaria conseguindo nem ver esses que é uma pena mas acho que isso vai ficar registrado em algum lugar e eu vou ter como saber supostamente não sei não sou das mais tecnológicas do mundo mas a gente vai aprendendo porque é uma necessidade então conseguimos fazer o nosso encontro né então que ele tenha sido proveitoso e do que foi possível na melhor maneira possível muitíssimo obrigado fico feliz que vocês tenham gostado de verdade curtam adentrem vejam o filme que está uma delícia curtam o livro quem já leu se quiserem depois entrar no depois no livro depois depois de você porque eu estou doida para ver tá bom uma boa noite uma boa semana e uma boa trajetória para vocês todos obrigada uma boa noite tchau tchau